Ela mudou de visual E ele até mudou de esporte Tão com jeito de quem ganhou no Trilegal T É confiar que uma hora pode dar certo E nessa semana o Trilegal T é pra mudar de vida mesmo Com 20 mil reais Um Chevrolet Onix E a vida nova vem também com uma casa, mais um Fiat Mobi e um ano de supermercado Trilegal T Sua vida, muito mais Trilegal Tchau